No vídeo de hoje a gente está aqui para explicar com quantos dias se aplica ferrodeco no leitão Se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece Meu nome é Jano Dantas Pessoal, esse aqui é a Pietran Minha, está com 4 dias de parida Tem 9 animais, nasceu 10 e morreu 1 E hoje a gente vai fazer aqui a suplementação de ferro e também a para as presas e o rabo Pessoal, lembrando, o que eu vou dizer aqui no vídeo é o manejo da minha granja Muda muito de granja para granja, sistema de ração e principalmente vacinação Aqui na granja a gente aplica aqui com 3 dias de vida 1 ml de ferrodeco Sim Jano, e por que você faz essa aplicação de ferrodeco nos seus animais? Pessoal, o leite da porca é probe em ferro, então por isso a gente tem que fazer essa suplementação de ferro Aqui na granja a gente faz com 3 dias de vida e repete com 21 dias de vida Com 3 dias de vida eu aplico 1 ml e com 21 dias eu faço reforço com mais 2 ml nos leitões Os animais vão começar a consumir ferro só quando começar a comer ração Aqui na granja a gente começa a fornecer ração com 7 dias de vida É muito importante que você ofereça a ração para ajudar aí no desenvolvimento E quando você apartar os animais, eles não sentir Olha aí pessoal, que ninhada linda Aqui é uma alandrasse pura cruzada com um lajuá de puro Os filhos aqui é F1 Essa ninhada aqui tem 11, é 11 animais Aqui ó, tem outra ninhada aqui ó, de Pietran aqui ó, tem mais 8 Aí a gente vai fazer todo esse manejo hoje aqui A gente vai dar o ferrodeco, cortar a presa e aparar o rabo também Tudo hoje aqui Aí aqui esses animais tem 3 dias, esse daqui tem 3 dias Tem outra ninhada ali com 3 dias Essa daqui também tá com 3 dias Essa ninhada aqui tem 12, que eles estão dentro da casinha lá Tá fazendo frio aqui hoje, então irmão e volta pra dentro da casinha Pessoal, aqui o material que a gente vai usar ó Um alicate cauterizador, que já corta aí a cauda dos animais e cauteriza Aqui uma pistolinha E olha o importante da pistolinha aqui ó A agulha, a gente pega o bocalzinho que vem com a agulha E corta aí a metade Pra que isso? Pra não empurrar a agulha toda no pescoço do leitão e lesionar ele Aqui tá o frio de ferrodeco, que esse que eu comprei de 250ml Aí eu pego e repasso pra um vídeo menor e coloco na pistola E esse aqui é o DBI Que num próximo vídeo aí Eu vou explicar pra vocês pra que serve Se não é inscrito, já se inscreve aí Ativa o sininho Pra não perder esse vídeo aí Eu ensinando aí como é que se usa o DBI E pra que se serve o DBI Graças a Deus estamos com vários partos aí Só essa semana foi 5 partos E eu tenho mais duas porcas pra parir Tenho até zoando aqui muito Tá meio agitada porque o parto dela tá previsto pra agora à noite Aí pessoal, apenas duas horas de vida aí 50% do Pietran, 50% do Uroque Aí tem 11 animais também A maternidade tá cheia, pariu aqui na barra de proteção A painha de milho Show de bola aí Esse aqui só vai ser feito daqui a dois dias Esse manejo que eu vou fazer nesse daqui agora Como eu falei pessoal, muda muito de granja pra granja Já que com 3 dias de vida A gente corta a cauda Apara as presas E aplica 1ml De ferrodeca em cada animal Com 21 dias A gente aplica 2ml Tá bom? É assim que a gente faz aqui O manejo da gente é esse Lembrando que como eu falei Muda muito de granja pra granja Essa daqui ó Tá bem agitada Porque o parto dela tá previsto pra hoje Então Daqui pra madrugada aí Ela vai dar criança se Deus quiser Aquela outra lá na frente tá em pé ó Tá previsto pra depois de amanhã Ali Deus quiser vai parir depois de amanhã também Então quando a gente faz o manejo direitinho Anota tudo certinho Falta o sistema de vacinação A tendência é dar certo Não dá certo quando a gente faz as coisas De todo jeito É... Tinha um sargento lá no quartel Pra quem não sabe eu fui 7 anos militar do exército E ele dizia um negócio Que é a massa pura verdade Só existe 3 maneiras de fazer as coisas na vida Do jeito certo Do jeito errado E de todo jeito E só dar certo do jeito certo Tá bom? Então pessoal É... Isso é uma vida eu tô trazendo Espero que eu possa ajudar pessoas aí Com esse vídeo A tendência da gente aqui É... Trazer vídeos pra ajudar Incentivar as pessoas A começar a sua criação Ou melhorar a sua criação Pra você também que tá nesse incentivo aí De começar Ou melhorar A gente tem projeto aí Pra 5 matrizes no reprodutor 10 matrizes no reprodutor 20 matrizes no reprodutor Onde vai tudo Vai o tamanho da baia Cumprimento Largura Material que você vai usar Quanto de cimento Quanto de tijolo Quanto de areia Manejo da porca parida Que é esse manejo aqui Manejo da porca no cio Manejo de cobertura Manejo na hora do parto Como ajudar a porca A... A fazer um parto É... Como apartar os porquinhos A ração que eles comem A vacinação que eles tomam Todo o sistema de manejo Vai A gente se reuniu aí Eu e a Miriam Que é uma técnica precoária aí É... Lá da Universidade de Bananeiras Na Paraíba E a gente montou esse projeto aí Juntamente com Paloma Dias Que é a engenheira E montamos um projeto aí E graças a Deus Ficou show de bola E bem acessível Bem acessível mesmo O projeto de 5 matrizes No reprodutor Ensinando tudo Fica apenas 100 reais O projeto de 10 matrizes No reprodutor Fica apenas 150 reais E o projeto para 20 matrizes No reprodutor Fica apenas 200 reais Aí também tem um projeto Para 40 animais de engorda Que fica apenas 100 reais Tem um projeto de galinha poedeira A gente tem um projeto De caprinos e ovinos Então vai começar a criar animais aí Fala com a gente Que a gente desenrola O número é 849-87-34-1809 Fala diretamente comigo Janu Dantas Que a gente desenrola Tá bom? É o 84 Do Rio Grande do Norte 987-34-1809 Também quer Comprar essas maternidades aí Para sua criação Ou essas maternidades Ou gaiola de gestação A gente tem água as fé aí Desde 2005 aí Trazendo qualidade Nos seus produtos Localizado em Santa Catarina Uma empresa aí completa Tem de tudo Aquecedor Maternidade Gaiola de gestação Bebedouro Comedouro Tudo, tudo, tudo Que você precisa Tem aí na Água Serra Só entrar em contato comigo Pelo WhatsApp Também que a gente desenrola Tá bom? Então pessoal Esse é o meu vídeo Trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fique todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir Tamo juntos E como eu digo sempre Para quem sonha E tem fé em Deus O céu é o limite Vamos que vamos Tchau 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 Tchau